Música E essa mensagem é uma mensagem que com certeza vai nos abençoar Efésios capítulo 6 verso 10 a 13 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis Eu convido vocês, abaixem suas cabeças Peçam para que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de vocês Senhor, venha falar aos nossos corações, Pai Deus, que esta mensagem venha retumbar aos nossos corações Que haja mudança de mente Que haja, Senhor, libertação, restauração Que haja posicionamento, Pai Que o Senhor aquiete o nosso coração Que possamos estar atentos a Tua Palavra nesta noite Que esta mensagem venha mudar a nossa vida Venha mudar a nossa história, Pai Porque hoje eu creio, Senhor Que esta Palavra vai exortar, consolar e edificar Amém O tema da mensagem O mundo espiritual está em guerra O mundo espiritual está em guerra Contra a igreja, principalmente, amados A igreja está enfrentando grandes batalhas Nós vemos hoje leis que vai contra a igreja do Senhor Nós vemos tentando cercear a liberdade religiosa Também nas plataformas que não pode Hoje se dizer glória a Deus É discurso de ódio Então tem plataforma que você não pode falar glória a Deus Então nós estamos vendo, amados Que partidos Que está por detrás Homens escusos Fazendo leis tendenciosas Para coibir a liberdade religiosa Então nós vemos, amados Que o mundo das trevas Está contra Se levantando contra a igreja de Jesus E a igreja de Jesus Não pode recuar Não pode se apequenar Pelo contrário Esse é o momento que a igreja tem que orar Com mais intensidade Porque a Bíblia fala que as portas do inferno Não pode prevalecer contra você Contra a igreja de Jesus Então, amados É no tempo de grandes perseguições Que a igreja cresceu Porque a igreja que fica acomodada Porque tem muito dinheiro As pessoas gozam de privilégios Conforto Aí acabam não vindo mais na igreja Não deixam de orar Deixam buscar a Deus Mas quando Deus permite as crises Quando Deus permite as pressões As perseguições O povo volta a orar O povo volta a buscar a Deus Com intensidade Porque todos estão sendo atingidos De alguma forma Na área emocional Sentimental Material E a gente busca a Deus Quando a situação Aperta Mas nós temos que buscar o Senhor Em todo momento Em todas circunstâncias Amados Porque Jesus Ele espera de nós Posicionamento De fidelidade De fidelidade De obediência De uma entrega De uma renúncia Porque nós estamos neste mundo E o mundo quer Que a gente tome a forma do mundo Desse sistema Desse filosofia Mas a igreja Que tem que Ditar as regras A igreja tem que ser sal Tem que ser luz Tem que transformar a sociedade Nós temos que Nos levantar Contra os desmandos Porque quem está por detrás É principados E potestade Que manipula O sistema Mas a igreja Tem que orar A igreja Tem que levantar O clamor Porque Deus age Quando a igreja Se levanta Com poder Com autoridade Assumindo a autoridade Que tem aqui na terra Então hoje eu quero Compartilhar amados Três atitudes Que devemos ter Para vencer As batalhas Espirituais Primeira Verdade Jesus nos alerta Vigiai E orai Mateus capítulo 26 Versos 41 Vigiai E orai Para que você Não caia em tentação Para que você Não caia Em armadilha do diabo Porque ele conhece As tuas fraquezas E ele vai colocar Armadilhas Por isso amados Não confie em você mesmo Maldito homem Que confia em si mesmo E faz da sua carne Mortal O seu braço E se aparta de Deus Não confie no meu intelecto Eu confie na minha capacidade E a Bíblia fala Maldito é o homem Que confia em si mesmo Mas a Bíblia fala Bendito varão Que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor Amados A Bíblia fala Jeremias 19 Verso 9 Que o nosso coração É corrupto É desesperado Corrupto Hoje você fala Não, eu vou cumprir Vou fazer Não, pode contar comigo Amanhã você está negando Mas o que Deus promete Deus cumpre Deus é fiel Então amados Nós temos Que entender Essa grande verdade Que nós estamos Num campo minado E você tem que saber Onde você pisa Que nem todos Que batem no teu ombro É teu amigo Nós temos que saber Amados Cada passo que a gente vai Que você vai dar Clame ao Senhor Porque amados O campo é minado Se você fizer uma sociedade Você tem que ter aprovação de Deus Senão você vai entrar numa roubada Aí depois tem que ficar Eu orando Para sair do Prejuízo Sair do Do laço Que você Acabou entrando Porque não consultou o Senhor Então nós temos que andar Conectado com Deus Temos que andar Na dependência de Deus Deus quer interagir com a gente E Ele é cavaleiro Ele não se mete na tua vida Se você não convidar A Bíblia fala em Salmo 127 Verso 1 Se Deus não guardar a tua casa Se Deus não edificar a tua casa Se Ele não for o construtor principal Se Ele não for o arquiteto principal da tua casa E vão trabalhos que edificam Inútil será agrangear o pão Com dores aos seus amados Deus dá enquanto você dorme Enquanto você está no teu berço dormindo Deus está trabalhando ao teu favor E você está lá dormindo gostoso E Deus está agindo ao teu favor Por quê? Você confiou em boas mãos A tua vida A tua causa E Deus vai agir ao teu favor Por isso amado Nós temos que aprender a andar Na dependência de Deus Aí você vai aprender a andar Em paz E não ansioso Porque amados Quando a Bíblia fala Vigiai e orai Não é para orar Primeiramente É vigiar E orar Vigiar o que você fala Quando você está nervoso Vigia o que você fala Porque senão você vai arrumar uma encrenca tremenda Hoje até eu fiz um videozinho Curto para ir No meu canal de manhã cedinho Provérbios 15 verso 1 A palavra branda Desvio forou Mas a palavra dura Suscita ira E para você falar De uma forma branda Você tem que estar cheio do Espírito Ah, mas pastor Meu temperamento é forte Quando a pessoa me agride Eu vou com os dois pés no pescoço Você só tem prejuízo Você tem que entender Você está crucificado com Cristo Logo, não é você que vive mais É Cristo que vive na sua vida Você tem que dar um bom testemunho Então a tua boca tem que ser controlada pelo Espírito E não pelos teus temperamentos Senão, aonde você passa Só problema Porque o diabo vai suscitar pessoas Tribulosas para deixar você atribulado Então, eu sempre falo Não deixe as pessoas jogar o lixo em cima de você Porque elas estão frustradas Com seus problemas pessoais E eles vão achar você Como o lixo Mas você não é lixeira não Aqui não, Satanás Eu não vou cair nessa Porque eu sei quem está por detrás dessa pessoa É demônio Então, eu vou agir com sabedoria Não é ser sangue de barata E sim, agir com sabedoria Em vez de a pessoa te ofender no trânsito A pessoa falou alguma besteira Você segura o teu temperamento E diga, estou crucificado com Cristo Eu te abençoo em nome de Jesus Essa pessoa vai ficar desconcertada E o inimigo vai ficar envergonhado Porque ele suscita as brigas, as confusões Por isso, Jesus nos alerta Vigiai e orai Para que você não caia em armadilha do diabo O espírito está pronto Mas a carne é fraca Efésios capítulo 4, verso 27 Não deis lugar ao diabo Não deis lugar ao diabo Então, quando tua esposa estiver braba Ou teu marido brabo Não dê lugar Abençoa teu marido Fala Você é uma pessoa maravilhosa Que Deus me deu Gente, parece um absurdo Mas você Você dá uma rasteira do inimigo Porque ele quer suscitar a briga Irmãos Vamos Vamos agir com sabedoria Porque Um dos Uma das coisas que eu falo Que a gente tem que praticar É palavra de De encorajamento Para o marido, para a esposa, para os filhos Uma das linguagens do amor Mais importante é o elogio Chega de brigaiar dentro de casa, gente O diabo fica batendo palminha É isso que eu quero Casa dividida Não se estabelece Comece A ter Essa sabedoria A palavra Branda Desvio furou Mas a palavra Dura Suscita a ira Então engole o sapo Passa um salzinho Engole o sapo Mas não Replique Não retruque Duramente Porque o inimigo Quer suscitar Contenda Então use a linguagem do amor Meu amor Me desculpa Eu não entendi Me perdoe Meu amor Deixa eu dar um abraço em você Minha esposa Deixa eu dar um abraço Pergunto para você Você já deu um abraço A sua esposa A sua esposa Já deu um beijo hoje Você já falou Minha esposa Minha esposa Eu te amo Nossa Quantos cutucões Estou escutando algumas Em quanto tempo Que não escuto Jesus Faça a obra Nesta noite Jesus Em nome de Jesus Jesus quer renovar Esse amor Gente Uma das linguagens do amor Olho a olho Coloca o celular De lado Olho a olho Fale o quanto Você é importante Fale Porque um dia Que a pessoa partida E aí não adianta Que ele chororou Você tem que valorizar Agora Enquanto está vivo Valorize Teus filhos Valorize Tua esposa Teu esposo Tem defeito? Tem Você também tem Mas Comece a valorizar Foi Deus que te deu Ah mas está cheio De defeito Pastor Você nem sabe Mas Deus Vai trabalhar No caráter Deus vai mudar Porque a palavra Tem poder A oração Tem poder Então para de murmurar Dizer que meu marido É uma carne de pescoço A minha esposa É uma tranqueira Meus queridos Pare com isso Porque o diabo Se alimenta É disso Nossa casa Tem que ser uma casa De louvor De adoração Onde elogios São liberados Todo dia Gente Jesus Ele está lá No nosso meio Se ele vê Um criticando o outro Falando mal do outro Se aceitando Toda hora Briga Contenda O Senhor Fala nesse lugar Eu não posso ficar Os capetas Que ficam lá Batendo palminha O ambiente dele Irmão Nossa casa Tem que ser Casa de louvor De adoração As pessoas Tem que entrar Na nossa casa Tem que sentir A presença de Deus O amor de Deus Tem que sentir Realmente A presença Do Senhor Eu te desafio Comece a orar Para os seus filhos Abençoar seu filho Dá um abraço Para o seu filho Dá um beijo No rosto do seu filho Eu faço todo dia Problema de alma Meu filho Nunca vai ter Porque Brincadeira Todo dia Beijo Da Mariana Meu beijo Tem 15 anos Isso é saudável Gente Deus que te deu O teu filho Deus te deu A esposa Deus te deu O marido Cuide Zele Abençoe E que você Seja a mudança Que você espera Na vida do teu esposo Da tua esposa Amém E que os teus filhos Digam Eu quero ser um cristão Como você é pai Eu quero Participar dos cultos Como vocês amam A igreja Como vocês Têm carinho Pela igreja Têm carinho Pelos líderes da igreja Eu também Eu quero Participar Então que vocês Sejam espelhos Sejam modelos Amém queridos Eu vejo amados A segunda verdade Aqui Terceira atitude Que nós devemos ter Para vencer a batalha espiritual Jesus nos alerta Que devemos orar Sem cessar E sem esmorecer Lucas capítulo 18 Fala assim Orai Sempre E orai Sem cessar Mateus capítulo 17 Verso 21 Fala assim Que há castas De demônios Que só vence Que são derrotados Com jejum E oração Irmãos Há muito Há forças Malignas Tão poderosas Que eles são Derrotados É com nosso Jejum E oração Então Tem que ter Esse aliado Que é o jejum O jejum pode ser Meio período Que seja Mas tem que ter Qualidade Não adianta você ficar O dia inteiro Correndo para lá E para cá E não teve tempo De orar Aí é você Querer fazer um regime Então Um jejum É você Tirar meio período E estar em oração Lendo a Bíblia Em consagração Senhor Eu Esse jejum Não é para mudar A circunstância É para o Senhor Mudar a minha vida Mudar a minha mentalidade Eu quero ser um cristão De verdade Eu quero ouvir a tua voz Eu quero ter intimidade Com o Espírito Santo Eu quero ter poder Para prevalecer Diante das lutas Que muitas vezes Eu me sinto subjugado Opressão Angústia Ansiedade Irmãos O Senhor nos deu Poder Autoridade Mas nós temos Que fazer a nossa parte Jesus vivia Em vigílias de oração Vivia nos montes Vivia Em comunhão Vivia em jejum E Jesus prevaleceu Porque ele Dependeu do Espírito Santo Ele Abriu mão Dos atributos De Deus E andou no poder Do Espírito Santo E você tem o Espírito Santo Então faça a sua parte Irmãos Eu procuro fazer Todos os dias Jejum Meio período Porque amados É muita batalha É muita libertação E eu preciso estar Sempre no olho Porque para a gente Ter uma mensagem Que vinha do trono Eu dobro o joelho E eu fico orando Até receber a mensagem Do Senhor Enquanto Deus não assoprar A mensagem Eu não quero ficar Pegando mensagem Elatada Que outros já pregaram Não Eu quero que venha do trono Porque a Bíblia fala Clama a mim E eu responderei Então eu tenho Esse relacionamento Com o Espírito Santo Que ele é uma pessoa E ele fala A mensagem Que eu vou pregar Na quarta-feira Ele assopra Isso é demais Gente Então o que o Senhor Está falando para mim Para você Amados Esta palavra É muito séria Jesus nos alerta Devemos orar Sem cessar E sem esmorecer Gente Não é fácil Porque tem momento Que você vai orar A mente começa a devagar Não é verdade? Você vai orar É a capainha Que toca Você vai orar É o cachorro Que começa a latir Você vai orar É o gato Que fica endemoniado É tanta coisa Que acontece É a criança Que começa a chorar Irmãos É tão sério Você vai orar Vem um sono Você vai orar Você sente aquela Impaciência De parar logo Porque vem na tua mente Tanta coisa Para você fazer Mas entra Mateus 6,6 Entra no teu quarto Fecha a porta E Deus que te vem Em secreto E quando fechar a porta Deixa o celular Para fora E Deus que te vem Em secreto Em secreto Deus vai te Recompensar Que é um milagre De Deus Em vez de correr Atrás do pastor Corra atrás De Jesus Porque ele é O mais interessado No teu bem estar Tem um irmãozinho Que hoje Eu fui Consolar Ele Ele A esposa A filha Choraram tanto Porque morreu Ninguém da família Mas morreu o coelho dele Foi terrível Para eles Foi terrível E hoje Consolando ele Aqui na igreja Chorando Também Não conseguiu Aguentar E isso já aconteceu Mais de uma semana Mas falei Olha Eu Eu também Acho que choraria Se a minha cachorra Lá Que é do meu filho Morresse E eu também choraria Porque A gente trata Até como filha Vem cá filhinha Vem cá filhinha Uma criaturazinha Tão pequenininha Mas a gente se apega A tal ponto Irmãos Eu fico pensando Como a gente sofre Imagina o sofrimento De Deus Quando mandou Seu filho amado Seu filho único Para morrer por você Para morrer por mim Deus te amou De tal maneira E você era um picador Irremediável Perdido Mas Jesus Deus Mandou seu filho Para trazer salvação Para você Para mim Olha esse amor Quem tem uma criaturazinha Dentro de casa Um pet Um gato Ou cachorro Papagaio Você ama Tanto o bichinho Que você chora Se o bichinho morre Amados Deus te amou De tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Para que um dia Você esteja com Jesus Lá na glória É isso Que Deus espera Que você Amados Não negligencie A tão grande salvação Não abra mão Porque adianta O homem ganhar O mundo todo E perder a sua alma Que você Ame ao Senhor De todo o coração Porque ele Lá na cruz Ele foi até a cruz Não desistiu De você E lá na cruz Ele disse Pai Está pago Está pago Está consumado Na tuas mãos Eu entrego O meu espírito E Jesus foi o sacrifício Perfeito Cordeiro santo Puro e imaculado Que morreu por você Uma vez por todas Nossos pecados Foi removidos Do passado Do presente Do futuro Glória a Deus Isso é lindo demais Então encorajo você Ore sem cessar E sem esmurecer Não esmureça Terceira lição Que eu quero compartilhar Para você Terceira atitude Para você Vencer as batalhas Contra as trevas Resista Firme na fé As pressões Hebreus 10 38 Fala assim Todavia o meu justo Viverá pela fé Se retroceder Nele Não se compraz A minha alma Meu justo Viverá pela fé Irmãos Eu me lembro Aqui em São Paulo Quatro e meio Quatro anos e meio Dificuldade financeira Não tinha dinheiro Para pegar metrô Não tinha dinheiro Para pegar ônibus Irmãos Morando de favor Um pouquinho Na casa de um parente Na casa do outro parente E as portas Deus fechou Todas as portas Aí Vinha Os pastores Fala Não Você tem que fazer teologia Você tem que Arrumar emprego E tal E aí Eu ia procurar um emprego Todas as portas fechadas Deus falou assim Filho Eu fechei A porta E no meu tempo Eu vou abrir Porque você saiu da folha de pagamento Dos homens Entrou na minha folha de pagamento Mas irmãos Deus me tratou Que eu não Se colocasse de cabeça para baixo Não caiu uma moeda E quando eu venho nos cultos De quarta-feira E quem ministrava Era o pastor Lamartine E eu estava com passos de ônibus Falava hoje Nossa Quer ver na hora de oferta Vai vir aquele Aquela Aquela Aquele momento de pedir Que vem com tanta persuasão Do Espírito Quer ver que o Espírito Santo de Deus Vai mandar entregar meu passo de ônibus Aí eu vou ter que ir a pé E é escuro E é perigoso E a minha cabeça Só reformula Pensando Nossa Vou ter que passar Nos lugares terríveis Aí aquela Aquele momento de oferta Era Tão Tão Comovente Aquele momento Que eu falava Senhor Vou dar tudo que eu tenho É o único passo de ônibus Tudo bem Vou a pé Quarenta minutos a pé Lugar perigoso A entregar Mas às vezes aparecia Um irmãozinho Abençoado Você Quer uma carona Falei Glória a Deus Deus ouviu Aí ele falava assim Vamos parar aí Comer uma pizza Glória a Deus Eu estava num jejum Forçado Pão Pão duro Da semana Um chazinho Era meu almoço Café e janta Quatro anos e meio Era magro Que dava dó Gente Mas nunca insinuei Na igreja Que eu estava passando Dificuldade Nunca Tudo bem Aí você está tão magrinho Jejum Jejum e oração Jejum e oração Jejum e oração E amados E eu Todo mundo já sabe Passava Quando eu passava Numa padaria Um dia eu vou ter Condições de entrar Para comprar Um pedaço de pudim De padaria Sabe aqueles Pedaços que eles vendem E eu falava Jesus Nem um pedaço de pudim De padaria Eu tenho condições Mas o dia que Deus Mudou a sorte Foi num acampamento E eu só pensando Eu recebi uma oferta Generosa Amanhã Eu vou comprar Um pudim Inteiro Vou comer Vou comer tudo Para a honra e glória Do Senhor Irmãos Eu chamei Um peso pesado Pastor Agostinho 165 quilos Entramos no grupo Sérgio Quem era ainda do grupo Sérgio Os velhos Entramos Entramos ao meio E saímos Às 4 horas Da tarde Gente Comeu Comeu Gente Foi algo Escandaloso E o pudim Sobremesa E a gente Falando Glória a Deus Deus é maravilhoso Aí na segunda Feira O Lamartine Conversa comigo E fala assim Eu quero Te dar uma ajuda De curso Porque os cultos De quarta-feira Você está comandando E Deus está abençoando Está tudo ok Você aceita Glória a Deus Tempo de vacas Magra acabou Deus é maravilhoso E Deus começou Um novo tempo Na minha vida Mas eu pergunto Para você Irmãos Quantos momentos Difícils Eu passei De não ter Onde dormir Dormir na rua Que nem meus pais Souberam No momento Que eu passei Mas eu aguentei Firme Escutava mensagem De quarta-feira Deus vai fazer isso Eu estava Gordo de promessa Fala Deus Estou gordo de promessa Nada acontece Senhor Tem misericórdia E vem um profeta Entrega um recado E vem outro E vinha mais luta Porque eu pensava Agora vai melhorar Agora vem essa profecia Tremenda Maravilhosa E aí vinha mais luta Eu falava Senhor Irmãos Mas eu quero te dizer Deus está te preparando Para coisas grandiosas Por isso Amado Vale a pena Aguardar Esperar Porque Quando você está passando Em alguma área Específica É porque é nessa área Que Deus vai te abençoar Então Resista E eu sempre falo Amados Ser crente Não é para fraco Não A Bíblia fala Quem quiser Vim após mim Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz E siga-me Irmãos Foi nesse tempo De dureza Me lembro que eu ia Muitas vezes lá em Jandira Pedir oração Para uma irmã Chamada irmã Luzia E o pastor Agostinho Também Os dois Que estavam na tribulação E a gente saia Flutuando Porque aquela velhinha Entregava aquele recado De Deus E a gente voltava Tão maravilhados Mas Houve um dia Irmãos Que eu tive a experiência Que eu estava morando Num 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 Lugar É De favor Em Osasco Eu vi Jesus Cara a cara Foi o momento Mais Tremendo Na minha vida Que aquele momento Mudou A minha história Mudou A minha vida E eu agora Poderia falar Como o apóstolo Paulo Que ele fala Em Romanos 8,35 Em diante Quem me separará Do amor de Deus Tribulação Angústia Perseguição Fome Nudez Perigo Espada Irmãos Quando eu vi Jesus Ele falando comigo Filhinho Você está passando Por tudo isso Mas persevere Porque eu vou levantar Você como um profeta Nesta cidade Nesse Nesse estado Nessa nação Eu vou te levantar No mundo Eu vou te dar Poder Autoridade Ousadia Você está sendo Treinado Para coisas Grandiosas Persevere A luta Não passou Mas amados Mas aquela Experiência De ver Jesus Cara a cara Deus me deu Condição Para não desmaiar Porque a glória Da presença De Jesus E contemplar Jesus Se você me Pedir assim Como é que era Irmãos As vestes Brancas Resplandecentes Cabelos Compridos Barba Ele estava Tudo iluminado E olhava para mim Com sorriso E falava comigo Não no português Mas em pensamento Tudo que ele falava Eu entendia E eu falava Nos meus pensamentos Foi algo Maravilhoso E quando Contemplei Também Um anjo Do senhor E o senhor Falou Esse anjo Vai te acompanhar Todos os dias Irmão Você não tem a ideia Como é que é um anjo Às vezes as pessoas Pensam Na asa Mas aquele anjo Não tinha asa Era um ser Brilhante Era um ser Celestial Que nem Olha Não dá para descrever Um ser Tão bonito Forte Cisudo Poderoso E o senhor falou O senhor colocou Um anjo Poderoso Mesmo Para estar do meu lado Porque eu vou arrumar Muita briga Irmãos Você está passando Um momento de luta Mas o senhor Está com você Então Persevere Resista Firme na fé Não desista Não Não fique murmurando Deus te ama E Deus está caprichando Na tua Benção Deus está caprichando Eu termino essa palavra Primeiro Pedro 5 9 Resistir Firmes na fé Sabendo Que sofrimentos Iguais Aos vossos Estão se cumprindo Na irmandade Espalhada pelo mundo Você está passando luta Mas tem irmão Do seu lado Está passando luta Mas persevere Persevere Porque Deus está Preparando a sua igreja Deus está forjando O caráter da igreja E o fogo Está queimando Tudo que é palha Tudo que não presta E Deus vai levantar Uma igreja poderosa E essa igreja Não somente do Brasil Eu creio Amados Que Deus vai trazer Um grande avivamento No Brasil Que vai ser Tão poderoso Que através Desse avivamento Vai ser como Enxurrada Que vai alcançar O mundo E vão ouvir Falar As nações Do mundo Grandes coisas O Senhor Está fazendo No Brasil No Brasil Gente Eu creio Que esse ano É um ano Do reboliço E o Senhor Me assoprou Agora há pouco Antes de começar A palavra O Senhor falou assim Fale para o meu povo De quarta-feira Isso Para todos meus queridos Que estão me vendo Também pela internet Mês de maio O Senhor falou assim Vai ser o mês da justiça Irmãos Vai ser o mês da justiça Você vai ficar surpreso O que Deus vai fazer Na sua vida Na sua casa Na sua família Na sua área financeira Mês da justiça Aguarde essa palavra No mês de maio O que Deus vai fazer No Brasil Mas vai fazer Na minha vida Na sua vida Sabe aquela causa Lá de 30 anos Que está amarrado Deus vai começar A desatar Porque é tempo De colheita Faraó Não vai ficar Com uma unha Sua aqui Viu Você vai desfrutar Em vida Tudo aquilo Que Deus tem Para a sua vida Eu quero chamar A equipe De louvor Eu quero que você Fique em pé Neste momento Você que está Me vendo Pela internet Deus tem Grandes coisas Para realizar Na sua vida Na sua família Mas creia Permaneçam Firmes na fé Quantos irmãos Gostaria de estar Aqui com a gente Mas estão Participando Pela internet Glória a Deus Porque esse É um instrumento Que Deus Tem nos abençoado Eu fico pensando Quando houve um tempo Que a igreja Ficou fechada Por causa da Pandemia A gente entrou Na internet Com toda Força Pastor Lamartine Hoje Com mais de Um milhão e seiscentos Seguidores Alcançando o mundo Glória a Deus Irmãos Irmãos Temos que aproveitar As oportunidades Mas começa Na nossa casa Vamos ser Exemplos Vamos ser Benços Na nossa casa Irmãos No nome De Jesus O mês de Mai Vai ser Um mês Da justiça E esse é Um mês Que você Coloque Diante do Senhor Senhor Eu quero Botar Minha casa Em ordem Porque eu Quero Receber Todas as Bens Que o Senhor Tem Para a minha Vida Mas eu Quero Que o Senhor Veja em mim Se há algum Caminho mal Se há alguma Mágoa Ressentimento Contra minha esposa Meu esposo Porque Irmãos O Senhor Falou Meu coração No altar Aqui Fale Para o meu Povo Que o mês De maio Vai ser o mês Da justiça Que Deus Vai fazer Proezas Porque ele Da última Palavra Não fará Deus Justiça Aos seus Escolhidos Que é ele Clama um dia E noite Embora pareça Demorado Digo que Depressa Eu vou fazer Justiça Tem alguém Que quer Hoje entregar Sua vida Para Jesus Levante a sua mão Se tem alguém Que quer entregar A vida Para Jesus Corajoso Primeiro a entregar E levantou Rapidinho Tem mais alguém Porque essa é a noite De salvação Olha aí Glória a Deus Glória a Deus Tem mais alguém Você que está pela internet Também Não dá para levantar a mão Porque eu não posso enxergar Mas você pode Aproximar o teu celular No QR Code E pode colocar o seu nome Você que está entregando A sua vida Para Jesus Eu convido toda a igreja A fazer essa oração Comigo Fala assim Senhor Jesus Eu declaro com a minha boca E creio no meu coração Que Jesus Cristo Morreu na cruz Para me salvar Nesta noite Eu confesso Que Jesus Cristo É o meu único Suficiente Salvador E Senhor Eu te recebo De todo o meu coração Amém Aplausos ao Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia O Espírito Santo de Deus Está visitando O teu coração Neste momento Você entrou aqui Talvez arrebentado Quebrado Oprimido Humilhado Talvez você entrou Dizendo Senhor Seu esqueceu De mim Senhor Senhor Estou no meu limite Senhor Estou em angústia Senhor Estou em desespero Senhor Estou pensando Até desistir Da vida Vem aqui Na frente Vem aqui Na frente Vai chegando Porque esta noite De libertação Noite de salvação Noite de restituição Noite que Deus Vai tirar Essa depressão Essa angústia Esse espírito De morte Deus vai tirar Esse espírito De bancarrota Esse espírito De miséria De derrota Nervosismo Você não dorme De noite Você vive Inritado Porque a opressão É tão grande Mas quem tem Ouvido Ouça Que o espírito Diz a igreja Você está aqui Neste momento Aqui na frente Dizendo Senhor Me rendo A ti Senhor Não dou conta Mas me ajuda Senhor Amém Amém Amém